E conceituando-me pobre, carente e necessitado, para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade, é algo de muita perspicácia no seu sentido positivo. Mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos, nós estamos no espiritismo, não é em disputa religiosa com outras frentes. A nossa presença no contexto espiritista se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões e não disputa com elas. E muito sabiamente Kardec definia isto segundo orientações da espiritualidade. Todos podem ser espíritas, só que na medida que a gente encaminha dentro da doutrina, a gente sente que não pode dividir muito senão não chegamos efetivamente aos objetivos. Então, ser espíritas convictamente e com segurança é conhecer esses papéis. É preciso que corações nos canalizem os passos, mas por mais indiquem às autoridades os passos ou o caminho, os passos são nossos. Quando nós damos o passo por conta própria não é João Batista que o dá, o que vem fazendo esse trabalho, é Jesus que deixa de ser o profeta exterior ou o mestre de fora para ser a indução segura e afetiva de dentro, porque ele opera na intimidade de cada qual. Então, nós estamos aqui que já começamos a desconfiar uma coisa, que enquanto estivermos ajustados a uma cidadania transitória, permanecemos ainda carentes amplamente. Mas na hora que a gente descobre, que temos que descobrir com aprofundamento, não perifericamente nessa descoberta, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu estou, eu mudo e amplio a minha conceituação de cidadania. eu passo a ser cidadão do universo. E na medida que a gente vai encaminhando e notando que os cegos estão presentes na sua recomposição e recuperação, os surdos e os coxos e os leprosos, tudo vai se tornando mais fácil. E na hora que a gente pega uma tribuna para falar, a gente sente que pode ajudar o interlocutor ou ouvinte. mais a nossa pretensão não sai da linha emissora se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto. Uma evangelizadora da criança sabe que se ela não avocar a necessidade de evangelizar-se, ela passa a ser um alto-falante e não propriamente uma fonte radiadora de amor. O passista passa a entender que se não tiver vigorando nele o reconhecimento de suas enfermidades morais, o seu passe possivelmente possa ter grandes efeitos magnéticos, até de certos acontecimentos fenomênicos mais ampliados, mas não toca no mínimo a intimidade renovadora daquele paciente e curar por curar temos médiums que o fazem. mas curar e projetar o paciente para uma nova vida, só ele, que João Batista apontou. Então este é o momento e quando esta casa foi fundada em 1908, passou a ser aquela data que definiria o seu surgimento para 24 de junho, dia do profeta, o grande profeta segundo o capítulo 11 de Mateus, que fostes ver uma cana agitada pelo vento no deserto, uma criatura vestida com ricas vestimentas, os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. fostes ver um profeta, muito mais que um profeta, porque nele ou dele que se diz, dos nascidos de mulher ninguém maior que João Batista, mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele, e nós estamos querendo ser não maior que ele no seu sentido linear, mas queremos começar a conviver com a mensagem do Cristo sem a tutela das regras básicas, constrangedoras e coatoras, que a lei opera sobre quem quer mudar. Aquele que quer mudar tem que submeter-se a lei, mas se ele não escapole da lei a tempo certo, sem infringi-la porque passa a adotá-la por espontaneidade, ele permanece à mercê das religiões. E vocês não duvidem, como já acontece nessa própria reencarnação para muitos, aproximam-se do espiritismo e volta para outros ambientes religiosos. Ainda bem que voltaram para outros ambientes religiosos, porque a doutrina espírita é uma doutrina para as pessoas que estão crescendo, para as criaturas que estão se descobrindo intimamente. João Batista se sente feliz em ser anunciador e a união espírita e mineira, tendo-o como patrono, enxerga também assim. O dia que a união encher suas dependências e esvaziar os centros, tem qualquer coisa errada. porque o papel é um papel orientador, direcionador no seu sentido de estratégias, no seu sentido de indicação de elementos que favoreçam a que o coração das pessoas tenham acesso mais fácil à essencialidade da mensagem de Jesus. É por aí. Então a doutrina espírita avoca com muito carinho o seu patrono, porque é o papel da doutrina espírita e é o papel da união espírita mineira. E hoje, vem a união assumindo lenta e gradativamente, apesar da urgência dos fatos, o seu papel unificativo. É um órgão federativo. O que nós podemos entender por órgão federativo? É aquela entidade que faz o papel simples de aprender a cultivar os padrões com consciência e laborar em favor de um crescimento maior do próprio movimento em si. Nós temos companheiros que sabem da complexidade do movimento espírita. Não é fácil. Por que que não é fácil? Ele tem que ser bem conturbado pelas forças das trevas para que desanimem os que entram no seu fluxo. Então, ele é bastante conturbado. E temos gente que diz assim, é bom ser espírita, mas é péssimo, difícil trabalhar no movimento espírita. Porque pensa assim e não aprendeu uma coisa.